Com baixo estoque, a Fundação Hemominas convoca a população para doação de sangue. Segundo o último balanço da instituição, seis dos oito tipos sanguíneos estão em nível de alerta. Nossa equipe conversou com a assistente social do Hemocentro de Governador Valadares e ela vai falar sobre o assunto, né? Onde é que você está aí, Miguel? Necomerdes, hoje eu estou aqui no Hemocentro, na unidade de Governador Valadares e mais uma vez a gente vai falar sobre doação de sangue. Eu vou conversar com a assistente social, a Erilane Barbosa. Erilane, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho para a gente, como que está a situação do estoque de sangue aqui da unidade? Boa tarde. Então, o nosso estoque continua em situação crítica, né? Nós estamos aí entrando no período do frio, do inverno, né? Muitas pessoas gripam. Então, assim, a gente está precisando principalmente dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo e A negativo. Lembrando, gente, as pessoas que tiveram gripe, né? Pegaram algum resfriado, é importante aguardar 10 dias após a melhora dos sintomas. Se ela teve gripe associada a febre superior a 38 graus, ela precisa aguardar 14 dias para doar. E, no mais, as que estiverem bem de saúde, a gente convida para poder vir doar sangue, porque os nossos estoques estão em situação crítica. A gente está precisando dos doadores de sangue. Então, a gente convida toda a população de Valadares e região para vir realizar a doação de sangue. Erilane, é bom reforçar também, né? Que semana que vem tem um feriado, então muitas pessoas podem viajar. A cidade pode ficar vazia, digamos assim, mas tem este compromisso também. Quem puder doar, né? Isso, é importante, né, gente? As pessoas virem doar sangue antes do feriado e após o feriado, né? Porque o sangue, ele não tira, ele não entra em feriado, né? A demanda, ela está aí toda hora, né? É constante. Então, eu queria falar também que a unidade de governador Valadares, nós vamos abrir no dia 31, tá? De maio, para estar atendendo, na sexta-feira, para estar atendendo os doadores de sangue. E vai funcionar o dia todo. Então, né, o doador que ficar na cidade, que não for viajar, a gente convida para vir fazer a doação de sangue. Porque a gente vai estar, né? A gente vai estar funcionando para atendê-los da melhor forma possível. E para doar sangue, o que deve fazer? Então, para doar sangue, primeiro requisito, precisa estar bem de saúde, precisa ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que os menores, eles precisam da autorização, os menores de 16, 17 anos precisam da autorização do responsável legal, né? Esse doador, ele não pode estar gripado, ele não pode estar com nenhum tipo de dor, de desconforto, tá? Precisa estar alimentado também. Tem que trazer o documento oficial com foto. Se ele teve dengue ou chikungunya, precisa aguardar 30 dias após a melhora dos sintomas, tá bom? Se ele fez exames endoscópicos, precisa aguardar 6 meses. Pisse ou tatuagem, também 6 meses. E os demais requisitos, nós pedimos para entrar no site do Emominas, www.emominas.mg.gov.br. Nas condições e restrições, vão achar lá todos, né? Vão tirar todas as dúvidas com relação a essa questão dos critérios para doar sangue. Só para a gente finalizar, você falou a questão do site, né? Lá também pode fazer o agendamento, né? Isso, né? O doador, ele pode fazer esse agendamento no site do Emominas. Está lá na primeira aba, né? Agende sua doação. É só escolher o Hemocentro de Governador Valadares, o dia e o horário. Lembrando que nós atendemos por agendamento, mas às vezes aquele doador que tem dificuldade de entrar no site, de agendar, ele pode estar ligando aqui para o Emominas. Se ele já for doador nosso, a gente agenda. Ou então ele pode vir também sem agendar, que a gente vai atendê-lo. A gente só pede para ele ter disponibilidade para poder aguardar, porque costuma demorar um pouquinho mais, tá bom? Certo, Anilane. A gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Ô, Nico, só reforçando o que ela disse, né? Quem preferir vir à unidade, o Hemocentro está localizado na rua Barão do Rio Branco, número 707, aqui no Centro de Governador Valadares. Fica aí o convite. Miguel Brás para o Balanço Geral. Fica aí o convite. Obrigado, Miguel, a nossa entrevistada, né? A turma da Emominas aí, do Hemocentro. É um endereço bem conhecido, próximo ali a 7 de setembro, né? A turma que já tem um hábito de doar, só frequentar mais vezes, né? Especialmente antes e pós feriado, como bem frisou aí a nossa entrevistada.